O meu negócio é cerveja, biritão! Fala brejeiros de plantão, eu sou a Alessandra Bertone e eu estou aqui de novo no Empório Alto dos Pinheiros pra cobrir mais um super lançamento, a cerveja birits do papai aqui, do Sandro o famoso Mussum, gente, que todo mundo sente muita saudade, um grande artista e agora está sendo homenageado numa cerveja eu estou aqui com o André, com o Leonardo, com o Sandro, que é filho do Mussum e com o Diogo, que é responsável também junto com a parceria com eles e eu queria saber, assim, pra começar, gente, André, com você eu queria saber como é que foi o convite, conta um pouco da cerveja como é que foi esse convite pra você de fazer uma cerveja inspirada no Mussum e da receita também Bom, o Diogo, que é um dos idealizadores da ideia junto com o Sandro é muito amigo de um... ele é primo de um grande amigo do meu irmão e ele acabou nos pondo em contato eu comecei ali a ajudar foram algumas conversas que a gente foi tendo pra... acho que tirar algumas dúvidas do Diogo não sei se é esse bem o termo e depois de um tempo isso acabou virando uma parceria né, a gente... ele precisava de alguém pra fazer a receita e eu trabalho com isso, né, e ele me convidou pra fazer isso Me fala um pouco, qual que foi a receita, assim, teve algo específico que você queria partir você já tinha algo em mente ou foi criando a partir dos gostos de cada um? É, foi muito conversa entre todos pra chegar num... num... num rótulo que... num estilo que... que suprisse as necessidades deles, né, do público que eles queriam atingir, né, do público que eu acho que tem que atingir também e então a gente chegou ali no... no meio termo o... a... o Viena é... ele não é um estilo tão simples quanto um Pilsen, né, mas é um estilo um pouquinho mais trabalhado é um estilo um pouco mais especial, né, do que um Pilsen então eu acho que isso agrega ao... ao nome da cerveja André, tem algum toque específico que você quis dar à cerveja, assim, pra ter a cara do Mussum? Na verdade, eu... até... até fica... é... diferente um pouco da cara do Mussum a gente fez uma Viena mais puxada pro... pro estilo americano, né, que hoje no Brasil tá, assim, tá na moda, né o... não... não tem nada de brasileiro, então a gente foi mais pro estilo... é... mais americano pra... pra... que o... que o bebedor da cerveja tenha, assim, uma surpresa na hora de tomar a cerveja nossa Então a cerveja está ao estilo Internacionalis, né e me conta um pouquinho, Sandro, é... como é que foi essa sua ideia, assim, de fazer uma cerveja inspirada no seu pai? Da onde surgiu? Na verdade surgiu... essa ideia surgiu em Angra do Geis tava com... com os amigos e sócios, na verdade a gente se conhece há pelo menos 25 anos é... então, amigos de infância mesmo, sem entregar a idade, por favor e... mas foi assim que aconteceu e... é... a gente tava em Angra e... de repente tomando uma cerveja e eu falei, poxa, eu gostaria muito de homenagear meu pai de alguma forma, é... é... só não sei qual Papo vai, papo vem, de repente o Diogo chegou pra gente e falou assim, pô, por que que a gente então não começa com uma cerveja, né? Pô, caramba, ideia... como ninguém nunca pensou nisso antes, né? Bastante original, né? Como não pensaram nisso antes? Aí, tá bom, acabou o carnaval, a gente se falou um mês e meio depois, o Diogo me ligou a gente falou com ele, e aí, vamos, vamos tocar a ideia aquela ideia, não, vamos tocar, vamos tocar a ideia e... foi um projetinho de dois anos que... graças a Deus agora saiu do papel e tá aí a birite pra... sem frescuras pra gente experimentar E você, Diogo, o que que você pensou, assim, qual foi sua posição principal, assim, junto no desenvolvimento do projeto? O que é que você idealizou pra ele? É, então, eu trabalho... eu sou publicitário, né? Então, eu tô acostumado a trabalhar a parte de marcas de cerveja há muitos anos, e aí surgiu essa ideia da gente fazer essa... essa homenagem ao... ao... ao pai do Sandro, né? E... o que a gente tem... tem explicado bastante, é assim, a birite, ela é... ela é a primeira cerveja da nossa cervejaria e a homenagem que a gente quer fazer é a cervejaria, que é a braçaria Ampolis, né? Ampolis brincando com, como o Mussum chamava, as garrafas, que ele chamava de ampola Então a gente tá... é... o projeto é maior do que... do que a birite em si, né? A birite é um dos estilos de cerveja que a gente pretende lançar e a grande homenagem que a gente quer fazer não é a cerveja em si, mas é o fato de a gente conseguir dar eventualmente esse mérito ao Mussum da gente um dia conseguir, através da visibilidade dele, da aceitação dele fazer com que pessoas que nunca pensaram em beber uma cerveja diferenciada através do amor que tem por ele, acabem experimentando então se um dia a gente conseguir alargar esse mercado, conseguir fazer com que as pessoas vejam com tipos diferentes, estilos diferentes de cerveja como opção ao que... ao único estilo que é normalmente oferecido as cervejas de massa, né? Que a gente chama essa vai ser a grande homenagem que a gente... que a gente vai ter conseguido fazer o Mussum, se algum dia a gente conseguir isso, né? Mas a gente acha que a gente tá no caminho certo Legal! E me conta um pouco, Leonardo, também Qual que foi o principal motivo? Por que vocês escolheram esse tipo de cerveja pra fazer? É, porque eu acho que, como o Diogo disse, a ideia era unir a popularidade absurda que o Mussum tinha com um produto de qualidade, né? Um produto diferenciado, uma cerveja artesanal, que ao mesmo tempo fosse especial e não fosse distante do público em geral, né? Que era o público que o Mussum alcançava e alcança até hoje Então a ideia foi fazer uma cerveja que ao mesmo tempo é artesanal, gostosa, mas não inacessível pro público em geral Então a ideia foi essa Ela se aproxima bem ao gosto, assim, do que o público brasileiro procura e gosta pra tomar Que bom! E me conta, qual foi, assim... Como que surgiu o nome? Porque tem tantos nomes que podem ter a cerveja, né? Como que você escolheu? Teve alguém? Foi ideia específica ou foi em conjunto? Olha, essa foi a pergunta mais difícil, hein? Porque, realmente, a gente tava com um lequezinho bem legal de nomes, mas eu acho que era o nome que mais batia Pra lançamento, eu acho que era o nome que mais pegou, que pegou o mais forte, né? Eu acho que Beritz foi o nome pra, como o Diogo falou, né? A gente tá falando de Braçaria Ampolis A Beritz é o primeiro passo da Braçaria Ampolis, né? Então, esse nome é que tá abrindo todas as portas pra gente Com certeza, né? É um nome forte, é um nome que lembra bastante, bastante dele Mas tem outros aí que estão guardados também, que a gente vai usar daqui a pouquinho Então, é isso, gente, mais uma novidade Mais um artista agora pra gente beber E é isso, Brejeiras Obrigado, obrigado, gente Parabéns pelo sucesso E por essa ideia que foi muito legal E tá superdivertido o nome Tá tudo com a cara do Mussum, né? É isso, gente Obrigada Valeu, obrigado Obrigado